Bom pessoal, aqui eu vou fazer o vídeo dos quatro cantos da feira de buique Pra vocês, se gostaram do vídeo, dê seu joinha Faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Vamos mostrar o que a gente não mostra no primeiro vídeo Mostra no segundo, mostra o meio da feira Onde tem junta de boi, onde pessoas não gostam, mas outras Gostam de saber o preço do gado Que a gente faz o que a maioria quer Valeu vaqueiro, um abraço a todos que assistem o canal do Oswalpinto Quanto é a novilha vaqueiro, aí? Bom dia Quanto é a novilha? Dois e quinhentos Dois e quinhentos é a novilha Dois e quinhentos, agora aqui se mistura Um garrote bom pra turma aqui, ó Primeiro Sourinho filé aqui, quanto? Três e duzentos Três e duzentos aqui, ó Primeiro Bom, bom, bom Não é doce, mas é bom E o outro? Dois e seiscentos Dois e seiscentos E o Justiça de Gia é a primeira, meu Filé Tá jogou, tá jogado Tudo bom? Quanto é esse boi? Quatro e quatrocentos Tem um holandês pelo meio Quanto é o holandêsinho? Dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Bom, primeiro, valeu, vaqueiro E a parinha aqui é quanto, vaqueiro? Três e cem Três e cem É desse jeito Quanto é essa vaquinha parida, vaqueiro? Bom dia Cinco mil Cinco mil Cinco mil reais aqui Quem é boa é a bezerra Olha, filé Primeiro é meio Primeiro é de luxo Quanto é esse boi vermelho, vaqueiro? Três e cem Tem quinhentos Quanto, vaqueiro? Três mil Três mil Três mil reais aqui Esse é o caleco mesmo Valeu, vaqueiro, boa feira Quanto é o aparelho de Gia aí, vaqueiro? Bom dia Três e meio Três e meio Três e quinhentos é a pedida aqui Bora, vaqueiro Três e quinhentos é a pedida Bora, Cis Turiba Quanto é essa nuvilha, Cis? A vaquinha é quatro mil A mochada E a rocha é quatro e trezentos Tem o preço que vender aí Tem o preço que vender Eu vende por quatro e trezentos E a rocha é três e oitocentos Aí, desenrolado, Cis Turiba A rocha é dois gastar dinheiro Com as mulheres arrumadas Quanto é essa vaca, vaqueiro? Cinco e trezentos Paridinha aqui, ó Miseria Miseria, misticia de pardo Cinco e trezentos é a pedida Cinco e trezentos é a pedida aqui, viu? É décimo dele É décimo dele Olha o Cis, o Cis, o Cis Primeiro, o Cis, como é que tá? E aí, vaqueiro? Primeiro Quanto é essa junta de boi, vaqueiro? Isso é barato de bairro Três e trezentos Três e trezentos Não, o boi, nem só o boi Três e trezentos é só o boi aqui Dois e quinhentos lavrados Dois e... Cinco e duzentos aparelhos Cinco e duzentos aparelhos E o solteiro? Solteiro é dois e quatrocentos Dois e quatrocentos e cinquenta O preço hoje tá bom de gado aqui, viu? Tá bom demais aqui Valeu, vaqueiro, boa feira aí E aí, vaqueiro? Primeiro Quanto, a novilha? Dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Qualquer uma das duas Aqui O caquilho dele tá pedindo também E aí o preço que o dono mandou, né? Eu tô vendendo aqui, velho tá ali o dono Tá arrumada Outra boa aqui, olha Qual é essa pretinha? Dois e três e quatrocentos Dois e três e quatrocentos Outra bem Diva agora o senhor Diva agora o senhor Acabou de vaca, velho tá pronto Valeu, vaqueiro Ah, como é aí essas bezerra, vaqueiro? Ah, 1750 1750 Aqui, o vaqueirinho no picolé aqui pra aliviar o calor Quanto é a sua novilha, vaqueiro? 3.300 3.300? Um grau É uma vaca já, parida Vamos para o espeto aqui, né? O espeto tem três e trezentos Agora novilhado aqui, ó A mil e setecentos uma pela outra Boa mesmo isso aqui Olha aqui uma Uma gestezinha aqui no meio Pra dar uma boa É pequena, mas é boa É boa Bileira, olha Cabe o que quiser só essa geste 1750 De setecentos e cinquenta E leve Potência aqui, ó Comprando gado na feira de buí Que essa coisa boa mesmo Satisfaça Se não tiver comprando, mas tá olhando, diga Olhando e atualizando Vamos seguir o canal do Jalpito Pra ficar atualizado O homem que mostra gado Valeu, vaqueiro Um abraço aí Valeu Gado tá todo canto aqui Mas a feira tá vazia Pelo volume de gado Que chega nas feiras aqui, viu? É pouco gado Bora, bora Ó o serviço Quanto é a bezerra, vaqueiro? Qual, vacão? Pedindo quanto aqui? Mil e cem, mano Mil e cem? Faz uma vaca barata com mil reais Faz uma vaca com mil reais É barato demais Aí o caba Checaro vai pra uma farra Gasta mil Aqui, daqui a dois anos Tá uma vaca parida Tá, tá Agora é o salsício do gado Aqui, ó Agora é o salsício da ovelha Mudou muito E o outro, salsício? O outro é dois e seiscentos Dois e seiscentos Aqui tem preço pra tudo, viu? Valeu, salsício, boa feira Qual tá essa vaquinha parida, vaqueiro? Vem Quatro quinhentos Bezerrinho bom, ó É, cara Bezerrinho filé, aqui, ó Quatro quinhentos é a pedida aqui, né? Jeitosa a vaca, né? Vem Primeira Quanto é esses dois boi, vaqueiro? Oito e quinhentos Oito e quinhentos é a pedida aqui, viu? Pedido quanto é aqui, vaqueiro? Quanto é? Nove e quinhentos Nove e quinhentos é a pedida aqui, ó Nove e quinhentos, dois boi, manso Pedindo nove e quinhentos Bom, pessoal, aqui eu encerro o vídeo Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima feira, se Deus quiser Um abraço a todos Um abraço a todos Fique com ele por aqui.